A zona de convergência intertropical ainda segue deixando o tempo muito instável na costa norte do nordeste. Tem previsão para chuva em vários momentos e risco de temporais sobre o litoral do Maranhão, Piauí e também no litoral do Ceará, o que inclui a região da capital Fortaleza. As demais áreas dos três estados ainda terão dia de sol e muito calor, o ar fica muito abafado em Teresina, mas ainda tem previsão para chuva a partir da tarde, que pode vir com moderada forte intensidade. A costa leste do nordeste também terá um dia de sol, muito calor, com chuva à tarde em Natal, João Pessoa e também em Recife. A chuva pode vir com moderada forte intensidade, com risco de raios e também de trovoadas. Por outro lado, o tempo ainda segue firme e seco sobre o interior da Bahia, sul do Piauí e também no interior de Pernambuco. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Em Salvador, dia de muita nebulosidade e chuva em vários momentos, com moderada forte intensidade. A máxima chega aos 31 graus em Teresina, 28 graus em Fortaleza e 28 graus também na capital Salvador.